Esse é o programa Colunistas da Causa Operária TV. Hoje vou comentar um pouco sobre o general Sérgio Etchegóin, que se destacou como uma das principais figuras no golpe militar, ou na preparação do golpe militar, principalmente agora com a intervenção militar no Rio de Janeiro. Sérgio Etchegóin é o verdadeiro arquiteto do golpe. É quem está por trás de toda a movimentação dos militares para um eventual golpe militar. Ele trabalha no Sistema Brasileiro de Inteligência, que é parte da BIM, e é chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo. Ou seja, ele é o homem que é um dos principais dirigentes, chefes das forças de repressão no Brasil, um dos principais representantes do exército nessa função. Nesse sentido, o general Mourão, que veio nos últimos meses dando declarações a favor da intervenção e tudo mais, ele é um porta-voz da política de toda uma ala direita do exército, mas cujo principal representante é o general Etchegóin. Nesse sentido, uma declaração do Mourão é muito importante para a gente entender o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, que foi a declaração de que a tática, digamos assim, a estratégia dos militares na questão do golpe é a tática das aproximações sucessivas. E é o que a gente vê acontecer nos últimos meses. Depois de passarem um ano treinando para exercer, de fato, um papel de polícia, de repressão a manifestações, de prisões e tudo mais, o exército começou a intervir em diversos estados. Primeiro foi a intervenção na cidade natal, no Rio Grande do Norte, e agora a intervenção militar no Rio de Janeiro, onde os militares vão tomar conta de toda a segurança pública e comandar todas as polícias, todo o serviço de repressão de fato. Nesse sentido, é interessante que, apesar de muitos colocarem como uma intervenção federal, em que os militares seriam apenas um acessório, a verdade é que quem realmente queria a intervenção militar era o general Etchegói, e foi ele que convenceu o Temer, ou convenceu, não sabemos de que maneira, pressionou o Temer a realizar essa intervenção no Rio. E essa intervenção no Rio é, não sabemos se um ensaio ou se uma preparação, nesse esquema das aproximações sucessivas, para uma intervenção geral no país, ou seja, um verdadeiro golpe militar. O interessante é que o general Etchegói, ele tem uma longa tradição familiar em golpes. O seu avô participou da tentativa de derrubada de Washington Luiz e, em 1954, estava entre os militares que queriam a derrubada de Getúlio Vargas, e que acabou culminando no suicídio do Vargas e a derrota dos planos golpistas. Mas o pai de Sérgio Etchegói teve participação ativa no golpe de 1964, na derrubada de João Goulart, em 1965, foi secretário de Segurança no Rio Grande do Sul e depois trabalhou diretamente com o Médici, um ditador dos anos de chumbo, da pior época, a época mais repressiva da ditadura militar. E, justamente por isso, Etchegói é um defensor aberto da ditadura militar, condenou totalmente a Comissão da Verdade, e os militares, em razão disso, estão pedindo carta branca, liberdade total para o Exército agir no Rio de Janeiro. Ou seja, imunidade, nada de Comissão da Verdade depois, vamos lá, vamos fazer o que a gente quiser, e depois que ninguém venha contestar. Ou seja, eles são verdadeiros defensores da ditadura. E para que serviria, de fato, essa ditadura? Primeiramente, a gente tem que entender que uma ditadura, um golpe militar, ele é uma coisa arquitetada não apenas pelo general Etchegói, mas, principalmente, pelos Estados Unidos. Algo planejado lá em Washington, com as forças repressivas norte-americanas que dominam o mundo todo. Tanto que a gente pode ver que os Estados Unidos apoiou ativamente, embora discretamente, a queda de Dilma Rousseff. Podemos ver, por exemplo, que o Moro é festejado pelos Estados Unidos, recentemente, inclusive, numa festa dada em Nova York, financiada por bancos e tudo mais. E é evidente, porque a queda de Dilma Rousseff favoreceu, ou vai favorecer grandemente, as empresas norte-americanas que querem entrar aqui para roubar o petróleo brasileiro e dominar diversos setores da economia, onde hoje eles não têm a entrada total que eles gostariam. Nós vemos também que, em países em que o governo, em que os Estados Unidos se opõem ao governo, há tentativas contínuas, frequentes de golpe. É o caso da Bolívia, onde tentaram dar diversos golpes, e principalmente da Venezuela, que estamos vendo agora, também, mais um ensaio para uma intervenção militar no país. Então, é evidente que um golpe no Brasil não seria dado com tanta tranquilidade sem o apoio dos americanos. E qual que é o objetivo dos Estados Unidos? Todos nós sabemos da necessidade dos norte-americanos, principalmente com a crise de 2008 e uma possível crise agora em 2018, como a gente viu nesse balançar aí das bolsas, eles precisam implementar uma política neoliberal muito forte. O que significa isso? Liquidação dos direitos trabalhistas, como estamos vendo na tentativa de reforma da CLT, fim de todo e qualquer auxílio estatal à população, e privatizações em larga escala. Nesse sentido, tanto o Mourão quanto o Echegói já declararam que são totalmente a favor dessa política. O próprio Mourão falou que tem mesmo que privatizar tudo. E o Echegói deu uma declaração muito importante falando que a preocupação com a soberania nacional é o começo do discurso que levou ao nosso déficit de infraestrutura. E diz que as privatizações não ameaçam a soberania nacional. E que essa coisa de soberania nacional acaba travando os projetos. Ou seja, embora haja todo um discurso nacionalista dessa ala direita do Exército, isso é pura fachada. Uma fachada bem mal pintada, porque eles não defendem nem mesmo em palavras a soberania nacional. Não defendem que as empresas brasileiras sejam brasileiras e não defendem nem mesmo que a Amazônia seja brasileira. Ou seja, são militares, a gente tem aí uma ala do Exército totalmente entreguista, totalmente para imperialista. E por isso também o empenho deles no golpe militar. Só que para implementar essa política, como a gente viu, é preciso realmente uma força que seja imposta pela força. Democraticamente, mesmo com essa democracia capenha que a gente tem, a coisa não anda direito. a gente vê isso na reforma da Previdência, que tem uma crise, um impasse total, porque nem mesmo os políticos de direita têm segurança de votar a reforma e ela acabou paralisada. Como sair desse impasse, como implementar essa política? Tem que ser através da força, tem que ser através de um golpe. E é por isso que o general Chegói está se destacando tanto. Foi por isso que estão intervindo no Rio de Janeiro como uma forma de preparar uma intervenção geral no país e impor esses planos do imperialismo norte-americano principalmente. Que são planos de ataques brutais à população. Ataques como a gente nunca viu e que vão reduzir o país à completa miséria. Disso a gente não pode ter nenhuma dúvida. E por isso que é tão importante a gente lutar de forma decidida contra isso. E bem, para impor esses planos ninguém melhor do que o general Chegói que já vem de uma longa tradição golpista.